E aí, vídeo novo aí pra mostrar como foi colocado o suporte aí pra suporte pro baú. Jive 45. Olha como é que ficou aí. O perfeito encaixa o suporte. Só encaixar agora o... Agora é só encaixar o baú. Olha lá como é que ficou. Show de bola. Fica bonito. Firme. E o suporte give também, ó. Molinho. Só quatro parafusos. Dois de cada lado. Esses dois aqui, ó. Aqui e aqui. Perfeito. Muito bom. Esse give aqui é muito bom. E aqui é a furação. É só jogar o baú agora. Olha lá. Botar nessa forma aqui parece ser o melhor jeito de colocar. Coloquei os quatro. Rapaz, a bolinha foi para a rua. Foi, filho. Foi. Eu joguei para a rua. E aí, eu... E aí, eu...